Flash News, hoje aqui no Tagata de Indie, onde está acontecendo o Festival de Fertilidade. Vamos conferir? Qual o seu nome? Samanta. E o seu? Clícia. Vocês são de onde? Atualmente aqui no Japão, de Minokamo. Junto também, moro junto com ela. E o que vocês vieram procurar aqui hoje? Conhecer um pouco mais a cultura japonesa, ver essa festa meio bizarra, com objeto fálico. É, ver essa troca de experiência do Brasil com o Japão. E é uma experiência única, no mundo todo. A gente, de toda parte do mundo, não só brasileiros, nós vimos australianos, franceses. É uma troca bem bizarra. E como vocês ficaram sabendo do festival? Na verdade, eu fiquei sabendo do festival no Brasil mesmo, através de uns amigos. E depois, logo depois, saiu uma matéria na Tripe, numa revista Tripe do Brasil. E a gente veio conferir um pouquinho. Estão gostando, então? Sim, é muito divertido. E já pegamos lembrancinhas já para todos. Lembrancinhas para todos os amigos. Direto do Japão, de Komaki, para o Brasil. Para o Brasil. Obrigada. Imagina. Nihono Jinjin Matsuri. E aí? E aí? Qual o seu nome? Meu nome é Michelle. Você vem de onde? Eu venho de Komaki. Moro aqui mesmo. Primeira vez que você vem neste evento? Primeira vez. E o que você está achando? Ah, bem legal. Muito legal. Para a gente é estranho. É estranho. Mas a gente tem que conhecer bem a cultura japonesa também, né? Tem que interagir com eles. Com certeza, né? Mas é muito bom, é bem diferente. É legal. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Qual o seu nome? Mitiko. Você é da onde? Na Goia. Primeira vez que você vem aqui, não tem? É a primeira vez. Faz tempo que eu moro nessa região, mas é a primeira vez. Qual que é a sensação de estar num lugar que pra gente é uma coisa bem estranha, né? Ah, é engraçado, né? Cada um com sua cultura, né? Os japoneses têm umas culturas bem diferentes das nossas. É engraçado. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Qual o seu nome? Thaís. Você veio de onde? Eu vim de... Cânia. Primeira vez? Primeira vez. Deu uma passadinha de mão assim? Não. Tava muito longe. Você sabe que quem passa a mão corre o risco de engravidar, né? Sei, já sei, já. O que seu marido achou disso? Ah, muito interessante. Obrigada. Qual o seu nome? Meu nome é Travis Udo Hamdas. Onde você é? Eu sou de Texas. Quanto tempo você está no Japão? Eu estou no Japão agora há cerca de cinco anos. E é a primeira vez aqui? Não, a segunda vez aqui. Você está gostando? Sim, é muito divertido. Você deve vir. Gostar. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual o seu nome? Nicolau. O senhor vem de onde? Vim de São Paulo, Brasil. E aqui no Japão o senhor mora onde? Eu moro no Irukadeshinde, aqui em Kumaki. Primeira vez que o senhor vem aqui nesse festival? É, primeira vez. O que o senhor está achando? Interessante. Bem exótico. Bem exótico, né? Muito obrigada. De nada, obrigada. O seu nome? Kelly. E o senhor? Heidi. Where are you from? Yokora Kichi. Yokora Kichi. And is your first time here? Yes. And enjoying? Very much. We have our prizes. Thank you. Okay, thank you. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Oh, sweetily. Oh, sweet child of mine Aww, sweet love of mine Oh, sweet love of mine Tchau, tchau.